Teto Preto É a primeira coisa que eu vejo, e é a última que eu lembro. Até esse momento eu não tinha parado pra pensar como cheguei aqui, nem tinha parado pra pensar em quais as escuras me levaram até aqui. Tudo que eu lembro é de uma frase, Teto Preto. E então eu acordo de novo nessa mesa, mas o que tá acontecendo? Por que minha mão tá tremendo? E o que que é isso na minha frente? Teto Preto Eu não tô entendendo muito bem. A última coisa que ele falou pra mim é que eu deveria estar aqui e ele vai me levar. Mas por que ele tá com essas vestes estranhas? Teto Preto Agora em um barco eu já começo a entender um pouco melhor. Parece ser um passeio, e parece que eu fui convidado pra esse passeio. Essa figura ainda não me falou nada sobre ela, apenas que eu era um convidado muito especial. Eu, por minha vez, aceitei o convite. Pra ter mais informações e pra saber onde é que eu tava indo. No meio do passeio ele faz uma pergunta e ele faz uma piada sobre como a vegetação parece mais vazia e mórbida. Eu prontamente rio, mas eu não achei tão engraçado. Então, no mesmo instante... Teto Preto Dessa vez eu acordo. Estamos fora do barco. Chegamos no porto e ele me pagou um sorvete. Eu como e falo que o gosto não é dos melhores. Então ele fala que com um tempero especial vai ficar melhor. Eu realmente acrescento um pouco de sal e fica magnífico. Teto Preto Dessa vez eu tô na sorveteria e essa pessoa me faz a mesma pergunta todas as vezes. O sorvete será que está gelado ou será que a gente é que tá com muito frio? Dessa vez eu tô risada porque eu achei realmente engraçado. Então a figura começa a se aproximar mais. Antes mais aquada, agora mais gentil comigo. Teto Preto Eu tô sentindo que eu tô muito perto de descobrir alguma coisa. Mas ao mesmo tempo eu também tô esquecendo o porquê que eu queria descobrir alguma coisa. Parece que essa figura e eu já somos, sei lá, amigos há tanto tempo. Teto Preto Chegando num campo Dessa vez de a pé Eu olho alguns cavalos correndo Eu vejo plantas verdes crescendo Brantas essas que me chamam a atenção E uma delas parece se prender em minha perna De uma forma propostal, como se ela quisesse vejar comigo. Eu prontamente coloco ela na orelha Carregando como estilo Teto Preto Dessa vez eu tô longe daquela figura e o cavalo tá me levando pra longe Estranhamente parece que aquele cavalo quer me afastar dessa figura Mas então quando eu peço pra ele parar ele para Como se estivesse respeitando a minha decisão Mas ele está respeitando com lágrimas nos olhos Eu não entendo muito bem o porquê Por que querido cavalo? Por que não me deixa aí com o meu amigo? Teto Preto Dessa vez eu tô sem minha plantinha e sem o querido cavalo Chegando finalmente no parque de diversões E a figura diz Essa é a nossa última parada Ou melhor, nossa penúltima Eu prontamente subo em todos os brinquedos e me diverto muito Aproveito ao máximo essa experiência Teto Preto Saindo do parque Eu me pergunto E qual era a nossa última parada? Teto Preto Não, 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 não Dessa vez não é Teto Preto Eu achei que ia acontecer o que sempre acontece Eu apagar e acordar Mas quando eu sinto que tô apagando A figura me segura E fala Não tem mais pra onde pular Você já fez o último salto Teto Preto Então é uma hora a volta E eu lembro da minha pensão em cima de um prédio Fazendo o meu último salto Então essa é a colheita? Teto Preto Acho que eu não lembro mais de nada